Então, relembrando que o lado avesso gráfico não informa, mas como todo o desenho do motivo é em meia, então a gente deduz que a volta tem que ser toda em tricô. Só relembrando isso, porque eu já falei. E o ponto tricô tem que estar tudo para frente, linha para frente, a agulha passa pela frente, aí joga o fio por cima, passou para a outra agulha, e aí pode tirar da agulha esquerda. E assim vai, né? Já fiz bastante o ponto tricô com vocês, né? Então, assim você vai, essa carreira do avesso é bem rápida, porque não precisa ficar contando ponto, né? Você vai direto pelo avesso em tricô, tá bom? Então, gente, depois quando eu terminar a minha gola, eu mostro para vocês o resultado, tá? Mas eu já tenho, eu fiz uma verde e no meu blog tem a foto dela, da verdinha no meu pescoço, lá no meu blog. Então, se vocês quiserem ver como que, já quiserem adiantar, né? Para ver como é que vai ficar, é só dar uma olhadinha lá no meu blog. O meu blog que eu estou deixando separado só para tricô é receitasdetricô1.blogspot.com.br, tá? Então, vocês podem acessar lá. É, videoaulas, essas aqui são as primeiras, mas tem, já tem várias receitas lá com gráficos bem bonitos mesmo, que o pessoal tá, as meninas no Facebook estão achando muito bonitas essas receitas que eu encontrei na internet e postei lá no meu blog, compartilhei lá no meu blog, tá bom? Então, gente, enquanto eu vou fazendo aqui com vocês, eu vou me despedindo, tá? Lembrando que isso aqui é um vídeo de estudo próprio, tá? Eu que tô treinando, então, eu ainda não sei fazer tricô perfeitamente. Isso aqui é vídeo de treino meu e eu tô compartilhando com vocês. Se vocês estão gostando, compartilhem nas suas redes sociais, assinem o canal Liana Ribeiro, né? Eu sou mais conhecida até pelo crochê, né? Do que pelo tricô, mas agora vai começar a aparecer coisa de tricô aí no meu canal também, tá bom, gente? Então, obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima!